Sobreviver de forma honesta pode até parecer fácil, mas não é. Mais um dia tentando sobreviver e depois que eu comecei o meu negócio de carnes, fiz muitos inimigos. E depois de tudo que aconteceu no último episódio, minha fama de justiceiro se espalhou pelo estado. Hoje eu preciso buscar mais mercadoria pra vender. E no caminho, encontro dois coelhos. Chegando no acampamento, aparecem mais alguns animais. Mas eu prefiro ir atrás desse Wapt enorme. Ele até consegue escapar, mas não por muito tempo. Esse Wapt encheu o meu estoque de carne. Ainda bem que eu já tô chegando no acampamento. Mas ao chegar, o meu amigo Crips me disse que um morador estava sendo ameaçado por foras da lei. Desde o dia que o pangaré foi morto, eu prometi pra mim mesmo que eu faria justiça. E é isso que eu vou fazer. Faz algum tempo que eu tô procurando o acampamento do morador que o Crips me falou, quando eu escuto sons de tiros. Acho que eu tô no caminho certo. Mas dessa vez, eu vou deixar o Brutus de fora dessa. O tiroteio tá intenso, então eu tento chegar de surpresa. E o que ele me falou, me surpreendeu. Nem acredito que ele me ofereceu tudo isso. Mas já que ele insiste, eu vou levar. E com essa quantidade toda de mercadoria, eu já posso fazer uma boa venda hoje. Depois de alguns minutos, cheguei no acampamento. Nunca um trabalho foi tão fácil na minha vida. Agora só vou entregar pro Crips o restante das mercadorias. Tô esperando ele preparar a carroça pra viagem, mas hoje eu não vou muito longe. Da última vez não deu muito certo. Enfim, começa uma pequena viagem até a estação de Riggs. Quero evitar mais problemas hoje. Mas eu não contava que a gangue que eu ataquei mais cedo tinha preparado uma emboscada pra mim. Mas eu não vou deixar isso barato, não. Me aproximo e tento pegar a informação dos alvos. O funcionário tá encurralado, então eu não posso demorar muito. O funcionário tá encurralado, então eu não posso demorar muito. Não tenho mais visão deles e sou obrigado a me arriscar. Tem um cara no meio das árvores tentando me acertar. Mas pra esse aí eu tenho uma surpresinha. Com a área limpa eu já posso avançar e enfrentar os últimos bandidos. Com a área limpa eu já posso avançar e enfrentar os últimos bandidos. Esses malditos nunca desistem. Ainda bem que o Brutus não veio. Agora já posso entregar as mercadorias. Só que dessa vez os bandidos foram longe demais. E decidiram se vingar, atacando o meu acampamento. Agora é tudo ou nada. O acampamento virou uma zona de guerra. Então eu começo a empilhar corpos. E depois de alguns minutos eu já tô exausto. Apesar de ter dado tudo certo dessa vez, eu não vou deixar barato não. E aqui vai o meu recado pra eles. Agora é descansar. Porque amanhã é mais um dia para sobreviver. Continua.